E aí galera do bem, beleza? Aqui é o Edivaldo, aqui já é dia 31 aqui no Japão e eu passei rapidinho para desejar um feliz ano novo para vocês, uma boa virada de ano para todos vocês que me seguem aqui no YouTube e também para os meus amigos do Facebook, muito obrigado mesmo a todos vocês e que tenham uma boa passagem de ano e que tudo aquilo que você não realizou nesse ano de 2014 que 2015 possa ser um ano abençoado para todos vocês e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Falta poucas horas agora para a virada do ano aqui no Japão, aqui nós comemoramos mais cedo aqui no Japão um dia mais cedo do que vocês aí no Brasil, então é o que eu desejo para vocês de coração um feliz ano novo, de muitas realizações, que esse ano de 2015 possa ser um ano abençoado para todos vocês. E esse ano também, daqui a algumas horas eu estou indo lá para a igreja presbiteriana renovada do Japão aqui em Ramamatsu para a conferência anual que tem aqui no Japão. Essa conferência anual, ela sempre traz alguém do Brasil para trazer uma palavra de renovo para as pessoas aqui no Japão que faz parte da igreja presbiteriana e de algumas igrejas também aqui no Japão. Então eles trouxeram esse ano o pastor Juliano Sonho Ministério Livre para Adorar, né? Eles desde ontem já estão na igreja, já estão ministrando, já estão cantando e vai fazer uma série de show aqui no Japão. Então para quem gosta de música gospel e música gospel é uma boa, eu recomendo ir em algum show que o Ministério Livre para Adorar está fazendo aqui no Japão, né? E é isso aí, pessoal. Daqui a algumas horas estou indo lá para a Ramamatsu para passar a virada do ano. Sempre costumo passar. Só dois anos aqui no que eu estou no Japão, que eu não passei na igreja. passei comemorando com alguns amigos aqui no Japão, mas desde então eu costumo passar o final do ano na igreja porque são pessoas que professam a mesma fé que eu, são pessoas que creem em Jesus Cristo, pessoas que creem em Deus, pessoas que creem no Espírito Santo. Como eu tenho falado para todos vocês que me seguem, meus amigos no Facebook, que me seguem aí no YouTube, fé é uma coisa que não se discute. Eu tenho essa fé, né? Eu tenho essa fé, eu tenho essa crença desde muito pequeno, desde muito novo, lá no Nordeste, lá no interior de Alagoas, né? Eu sempre fui para a igreja, Deus me chamou desde novo. Então, apesar de que eu não sou perfeito, eu sou um ser humano, erro como qualquer outra pessoa erra, né? E é isso aí, eu erro como qualquer outra pessoa erra, como... Eu sou um ser humano comum, uma pessoa normal, gordinho, né? Um pouquinho de quilinhos a mais. E é isso aí, pessoal. E eu professo essa fé em Cristo, né? E eu prefiro passar esses momentos na igreja, na passagem de ano, onde todo mundo dobra o seu joelho, agradece a Deus e depois tem a ceia de ano novo. E é isso aí. Aí eu vou tentar filmar para vocês o culto, a reunião que tem lá, né? Da conferência. E vou tentar, pouco, pouquíssimo, vou tentar também filmar o momento de comunhão de que nós ficamos ali depois da virada do ano, né? E é isso aí. Desde já, eu quero agradecer aos inscritos do canal do YouTube. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. O canal está crescendo. Confesso para vocês que o canal não tem aquela edição bonita, porque eu não sei mexer em edição de vídeo, né? Ainda eu preciso ver como que eu vou fazer uma entrada melhor para ficar mais legal a chamada do canal, né? Assim que entra e tal. Vou tentar fazer uma coisa mais legal. E desde já eu agradeço a vocês que são inscritos aqui no YouTube e os meus amigos do Facebook também, que sempre estão aí me ajudando, comentando, curtindo. Vocês aqui do Face, do Google+, também, sempre posto. As coisas que eu posto no YouTube, sempre envio para o Google+, e tem pessoas que comentam lá. Muito obrigado a você que está comentando. Essa galera do bem aí, que com certeza o vídeo serve para alguém, né? Porque eu mostro o meu cotidiano aqui no Japão, eu mostro a minha vida aqui no Japão, né? Eu, normal, de cara limpa, sem edição, sem nada. Do jeito que eu filmo, onde eu estou, na rua, no mercado, em restaurante, eu filmo e já mando direto para o YouTube e para o Facebook. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Apesar de que esse ano de 2014 foi um ano bom para mim, mas também foi um ano triste. Um ano bom porque o meu filho Davi Henrique nasceu, né? Davi nasceu, foi uma benção de Deus na nossa vida. Ele nasceu no comecinho do ano, em janeiro. Dia 10 de janeiro, ele nasceu aqui no hospital, chama Iwata Byowin, aqui pertinho de casa. Ele nasceu aqui no Japão, mas agora ele está no Brasil, né? Ele está passando uma temporada aí no Brasil, né? Minha esposa também foi para o Brasil. Então é isso aí, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por esse ano de 2014, porque foi um ano abençoado para mim pelo nascimento do meu filho, né? E que esse ano de 2015 possa ser um ano de muitas realizações, tanto para mim como para vocês também. Que Deus venha abençoar grandemente vocês, né? Que todos os seus projetos possam vir realizados em 2015. Todos os projetos que você está guardado, que você está tentando realizar e não conseguiu, que Deus venha abençoar você nesse ano de 2015 e possa realizar os seus sonhos nesse ano de 2015. Esse é o desejo do meu coração, com toda sinceridade, para esses meus amigos aí que sempre estão curtindo, sempre estão comentando. Falou, pessoal? É isso aí. É o desejo do meu coração que todos os seus projetos, todos esses sonhos possam ser realizados. Para mim é uma vitória estar aqui no Japão. Como eu já falei, é uma vitória muito grande estar aqui no Japão, porque eu vim lá do interior de Alagoas, de uma cidade chamada Paulo Jacinto. É uma cidade pequena, deve ter no máximo hoje 8 mil habitantes, mas é uma cidade pacata, é uma cidade muito bonita, é uma cidade boa, onde eu deixei vários amigos, vários amigos lá. deixei minha mãe mora lá ainda, o pessoal que são meus amigos de infância mora lá ainda. Então, para mim é uma grande vitória. Eu saí lá do interior de Alagoas e vim para São Paulo. De São Paulo estou aqui no Japão, já vai fazer mais ou menos 7 anos que eu estou aqui no Japão. E é isso aí, moro aqui, me adaptei super bem ao clima japonês e eu gosto de estar aqui no Japão. E é isso aí, pessoal. Para mim é uma grande vitória, estar aqui e passar mais um ano na presença de Deus, também aqui no Japão. Porque eu saí lá do interiorzinho de Alagoas e estou aqui. Sou de uma família humilde, não tenho vergonha, graças a Deus, Deus até aqui tem sustentado tanto meus irmãos como a mim. E eu agradeço também a minha mãe que me colocou no mundo, lógico. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Eu estou feliz, eu estou feliz, eu falei, eu estou feliz porque Deus tem me abençoado, apesar dos problemas e dificuldades. Esse ano foi um ano terrível para mim, porque doeu ciático, sabe? Mas graças a Deus está dando tudo certo, estou trabalhando, trabalho na Suzuki, isso é só benção mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus. e isso daí eu estou agradecendo a Deus e estou me expressando, estou filmando para vocês, para vocês verem a minha gratidão que eu tenho ao Papai do Céu, que sempre tem me ajudado, tem sempre me sustentado. Sem ele, pessoal, eu confesso para vocês, eu não seria ninguém, mas Deus é muito bom comigo. Glória a Deus por isso. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para todos vocês, que Deus venha abençoar vocês, que esse ano possa ser um ano abençoado para você, que esse ano Deus possa abençoar sua vida ricamente. Falou, pessoal? Uma boa virada de ano para todos vocês, para os meus amigos que estão aqui no Japão, nós comemoramos a virada do ano primeiro, mas para você que está aí no Brasil, é essa a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, que Deus venha abençoar sua vida nesse ano de 2015. Falou, pessoal? Um forte abraço para vocês, que Deus venha abençoar vocês. Falou, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa galera do bem que Deus abençoe a todos vocês. Falou, pessoal? Tchau, tchau. Sayonara. Sayonara. Tchau, tchau.